Olá meus amores, tudo bom? Como estão vocês? Eu espero que todos bem. A próxima está morrendo de saudade de vocês, mas neste momento é necessário que fiquemos em casa, né? Mas isso não impedirá que nós possamos aprender, revisar os assuntos, né? Lembra dos assuntos que nós demos, é necessário também, em determinado momento, nós voltarmos a ele para relembrar, até porque nós estamos em finalização do módulo 1, né? Bom, hoje nós falaremos novamente sobre os estados físicos dos materiais. Bom, podemos começar? Vamos lá. Estados físicos da matéria. Podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. É o corpo das coisas, né? Dos objetos, animais, plantas e pessoas. Existem três tipos físicos em que as matérias podem se apresentar, que já sabemos quais são, correto? Bom, o sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados variam de acordo com as condições em que se encontram, dependendo da temperatura e da pressão atmosférica. Bom, no estado sólido, as partículas se encontram aglomeradas, condensadas, fortemente unidas, dando a forma ao objeto ou ao corpo. Exemplo, cadeira, mesa, ferro, beleza? Entendeu o sólido? Pronto, vamos lá. No estado líquido, as partículas encontram-se menos unidas, né? O sólido mais unida e no líquido menos unida. Não tendo uma forma determinada. Podemos observar que os líquidos sempre se adaptam ao formato do recipiente em que são colocados. É só você lembrar, né, de um copo com água, né? Então, na hora que a gente coloca o copo... Se eu colocar a água dentro do copo, ali ela vai ter um formato. Mas se eu pegar aquela água e colocar, exemplo, numa jarra, ela com certeza terá um outro formato. Então, no estado líquido, ela tem a forma de acordo ao recipiente em que ela se encontra. Já no estado gasoso, os corpos também não têm formas próprias, mas se espalham pelo espaço. Nesse estado, os pedacinhos estão ligados de forma bem fraquinha. Então, o sólido, elas estão mais juntas, né, as partículazinhas. No líquido, elas estão mais soltas. Já no gasoso, elas estão, assim, mais espalhadas, né, no espaço. Nesse estado, os pedacinhos estão ligados de forma bem fraca. Deixando o corpo, no caso, o gás, sem forma nem volume definidos. Exemplo, quando mamãe abre uma panela, naquele momento que ela tá fazendo aquela comida deliciosa, hein, nessa quarentena. Como não estão comendo, hein. Aí, quando mamãe está destampando a panela, aí sobe aquela fumacinha bem quente, né, isso. Ali é o ar, a água, né, no estado gasoso. Lembra do momento do banho também, quando a gente toma banho quente, no chuveiro. Ou até quando a mamãe esquenta a água, né, sai daquela fumacinha. Ali a água evaporando. Bom, eu espero que todos tenham entendido. Vai seguir no grupo de vocês a atividade complementar. Ó, estudem. Conto com vocês. Eu daqui, vocês daí. Eu daqui, vocês daí.